E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, gente. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo porque mais de um mês que o meu Uno tá parado ali na garagem porque eu, muito inteligente, muito esperto, tinha perdido o controle da suspensão a ar dele. E cês lembram que ele tava estacionado na garagem? Tipo, um lado caído e outro lado de pé? Tava desse jeito, mano. E hoje a gente tá aqui consertando, praticamente já terminamos aqui, eu e um amigo meu. Meu amigo, ele mexe com isso, então ele me ajudou porque teve que trocar a central da suspensão a ar por causa da perca do controle e não tinha como configurar uma central nova sem o controle antigo. Então, até bom suspensões, mandou pra mim uma central nova da suspensão a ar e a gente tá instalando ali. Falando nisso, eu quero muito indicar pra vocês, até bom, gente. Pra quem quiser colocar uma suspensão a ar no seu carro, eles têm vários modelos, dá pra você colocar em qualquer carro que você quiser, mano. Até caminhonete, hein, velho? Até caminhonete. E nesse momento aqui, a gente tá colocando o Uno pra andar, mano, tá ligado? Porque, ó, o bichão tá aqui, tá ligado? E o Airan tá me ajudando. O Airan, chega aqui rapidinho, chega aqui. Dá um alô aqui pro rapaziada. Falei. Salve, galera. Ô, deu trabalho? E aí, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Eu tô de boa. Queria comer uma goiaba, mas toma aí, né? Uma goiaba, mano. Ué, tio, eu sou fã de goiaba. Quem me conhece sabe que eu gosto de goiaba, velho. Eu gosto de goiaba. O Airan, gente, ele já trampou com o sol, já trampou com o pneu, já trampa com bateria, ele trampa com tudo. Pensa num cara que já fez tudo na vida. Faz tudo. E ele tá me ajudando aqui, mano, a trocar a central. Na verdade, já conseguimos trocar, por isso que a gente começou o vídeo aqui, porque a gente precisa testar a suspensão a ar do Uno. A gente testou aqui na garagem, mas não testou na rua, né, Airan? A gente vai dar um rolê, configurar certinho a central nova, né, que até bom, mudou agora. Tá com um novo sistema, até o controle é iluminado agora. Controle, olha aí o controle, mano, a suspensão a ar, rapaziada. Ela já vem com um carregador. Brabo, hein, mano. Com acesso de carregador. Dá uma descida aí aí, né, pra rapaziada ver o jeito que é o negócio. Olha aí, rapaziada. Ó. Olha isso, mano. Cê tá doido, fi. Ó, ergueu. Ergueu atrás. Nossa senhora, ó, tá faltando erguem mais, tá não? Não, é, 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 é. Ergueu tudo, agora sim, ó. Vou fechar aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Olha aí que da hora, mano, ó. Suspensão a ar no Uno. E nesse momento aqui, vamos sair pra testar, então, a suspensão a ar do Uno. Vamos ver o jeito que o Uno vai se sair no meio da rua. Porque eu lembro que ele tava raspando em alguns momentos, então a gente precisa fazer alguns testes pra ver. Bom, vamos sair daqui agora? Vamos começar esse teste aqui. Já deixa o likeão nesse vídeo aí e se inscreve no canal também. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos e a sua inscrição é muito importante e ajuda a gente demais. Então, ó, conta com a sua ajuda aí e deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo. Que sai vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Bom, vamos fazer o seguinte? Arriba, amigo. Vamos pegar aqui esse Uno, ó. Cê vai com o controlinho aí. Tá no pente aqui já. Pra aí guiando, beleza? Macho. Beleza, ó. O Uno tá aí aqui, mano. O problema do Uno é que ele é bem escuro, né, mano? Mas vamos sair com ele daqui e vamos testar ele na rua. Vamos ver como que tá a suspensão dele no meio da rua. Bora lá. Rapaziada, tamo no rolê aqui com o Neira, mano. E o negócio é ver se funciona mesmo isso aqui, né, Wainer, certinho, mano? Vou ver. Ó. É... Nossa, dá um tapa, né, velho? É outra pegada, né, tio? Nossa, já desceu, hein, mano? Já desceu, hein, tio? Vamos ver aqui, vamos baixar aqui, ó. Vamos baixar a traseira. Baixe boa. Eita. Eita. Já vamos... Vamos mexer com essas aí. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. Sério? É, vamos mexer com elas, filho. Vamos ver se você tá bom ainda. De Uno. De Uno. É as goiaba que eu precisar. Tá, então vou te chamar aqui também, rapaz. Aí, socado mesmo. O negócio é chamar atenção. Nossa, tá pegando alguma atenção. Vai quebrar o Uno no meio da... Antes de chegar ali, velho. Peguei um pouquinho. Ai, 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 mano. Que doideza, velho. Pô, será que elas vai dar moral pra nós? De Uno, da firma. Não sei, você que passou uma viatura ali agora não passava nem sinal de Wi-Fi. E o C fazendo, quer, quer, rebaixado da porra. Você quer chegar lá mesmo, você tem certeza? Vai, filho. Se você não desenrolar. Na situação, cara, não cabe nem mulher aqui. Nossa, que tá pegando. Tem alguma coisa pegando, deve ser... Deve ser... Ei! Tá porra. Não! O compressor barulhento, gente. Meu Deus do céu. Acelerado aqui, talvez carrega mais rápido esse compressor. Pensa no negócio barulhento, mas... Pô, que jeito que chega a gente vai na ferina, velho, com esse compressor, mano. Ó, as meninas, 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 meninas. Vou ver se eu vou dar uma filmada, né? Dá a volta ali, acho que o compressor para de... Tá. Acho que ele para aí, né? Chega chegando. Nossa, porque tá barulhento, hein? Ainda vai ter que resenhar, filho. Vamos ver se você tá bom. Vamos ver, filho. É comigo, filho. Será que você tá bom ainda? Claro, não sei. Vamos tentar, mas... Rapaziada, depois de muito sofrimento, parou de carregar no sericismo. E agora não vai descer? Vamos ver. Porque, mano, senão não dá para ouvir nada, velho. Já tá gravando. Você é louco. Então, vamos ver. Mano, o cara está aqui, pera, não vi. Tá fazendo barulho, eu e o Goiaba. Você tá dando baixo pra porra, velho. Os caras vão chamar e abrir o doceio de Goiaba, né? Os inscritos é meio doido, mano. Os caras é meio doido. Eu e o Goiaba no rolê, pronto. As que faltavam. Olha aí. Olha as meninas. Aqui. Aí. Pô, você vai chegar chegando nelas? Vai chegar chegando. Oi. Oi. E aí? Tudo bom? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Eu tava passando ali, né? Vocês estavam aqui nas frentes. Tava raspando ali o negócio. Tudo bom? Tudo bem, prazer. Vixe, ela veio de... Como é que é seu nome? Meu aí, né? Tá ficando no rolê ali, né? Tá indo fumar um rocha? Fazer um afters. Vocês não tá afim, não? Não. Vocês estão indo aonde agora? Nossa, eu nem te conheço, eu tenho medo. Ah, mas ainda conhece, velho. Tô aí, né? Eu moro aqui perto. Eu moro os três quarteirão daqui. A gente tava indo embora. É? É. Ah, mas... Vamos fumar o Nargis que mais. Vamos dar uma volta? Você que sabe. Eu moro aqui pertinho, se vocês quisessem. Você que sabe já é um sim, vou ter que ter seu do carro também. É, eu vou ter um velho. Não, é aqui pertinho, é tipo, aqui pra frente aqui, ó. Pra frente? É, aqui perto da menina mesmo. Vem, é longe. Só um narizinho. Só um narizinho. Um rochizinho não faz mal a ninguém. Então, vamos. Bora? Aham. Vamos aqui, ó. Mas como é que vai caber a ideia? Hã? Como é que vai caber a ideia? Não, tá... Ô, Aran, abre a porta aí pra elas aí, Ana. Pô, vou deixar elas... Vou deixar elas ir de une, eu vou até, tipo. Vai ter que ir dirigindo. Vai ter que ir dirigindo? Não cabe. Cabe sim, pô. Vai o dirigindo, vai a pé, mano. É que cabe. Aqui, ó. Vixe, o negócio tá meio apertado mesmo, hein. O compressor deve estar quente aí. Ó, vou fazer o seguinte. Faz assim, vai e a gente vai de Uber atrás. É. Não, não, vocês esperam nós aqui um pouquinho, que eu já venho, então. Vou dar um jeito. Pode ser? Pode ser, né? Margem, mano. Cinco minutinhos, sério. Eu moro aqui do lado. Cinco minutinhos. Rapidinho. Vai, vai, missão. Você vai fazer o que eu tô pensando, né? O quê? O quê? Tá funcionando. E aí? E aí? Isso é o seguinte, mano. Pô, elas é mó simpática, velho. Meu desmino, hein? Topou aí no Luneira. É? Não tive uma ideia, mano. A suspensão tá funcionando. Só esse compressor que tá chato, né? É. De qualquer jeito tem que carregar, né? Esse compressor tá um nojo de chato. Nossa. Tá arrastando, filho. Arrasta pra cima. Arrastando. Olha o jeito que eu não tô andando, filho. Ó. Fazer o seguinte. Eu acho que elas merecem andar de caminhonete, né? É. Merece, né? Pegar a marona. Ó, as meninas humildes. Falou que ia de Uber, filho. Compensa. Então, por isso que eu falei pra elas esperar, mano. Porque eu pensei o seguinte, galera. Falei, ó, mano. Se elas foram humildes de querer vir no Uno com nós, elas merecem, né? Busca elas ali bonitinhas. Vai pagar Uber, né? Sendo que nós tá chamando. Então, ó. Você já sabe até o que vocês têm que fazer, né? Deixar o like. Eu vou chamar o Goiaba de novo pra nós fazer uma captura dessa, né? Não era a intenção. Ele me agitou, tá ligado? Então merece o like pro Goiaba me ajudar de novo. Então se inscreve aí no canal também. Se inscrever, não sei se vocês gostam de vídeo assim. E eu trago mais aqui no canal. Vou fazer o seguinte. Vou pegar a caminhonete lá em casa e vamos voltar lá e encontrar com elas. Vai lá. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Peguei a caminhonete, mano. Agora a questão é, será que elas vão estar esperando nós? Meu, tomara, né? Tomar, velho. Toma mesmo? Toma mesmo, mano. Aí lá. Aí sim, hein? Aí dá bom, hein? Pô, mas toma cuidado. Elas não devem estar filmando. Tem que andar com o fazendeiro. Olha, vamos descer, vamos descer. Agora cabe todo mundo aí, ó. Hã? Agora cabe. Nossa, vocês vão gastar tudo. Vocês irmão, gente boa, né? Obrigada. Vocês moram aqui perto? Ah, é um pouquinho longe, né? Mais ou menos. Mas vamos lá então, né? Agora. Meu amigo tá empolgado aqui. Nossa, você é muito grande. É grande, né? Nossa. É muito grande. Não tô com a caminhonete, do nada. Do nada. Ah, mas o importante é a diversão, né? Pois é, a diversão. Eu moro aqui pertinho. Vocês trabalham com o quê? Hã? Vocês trabalham com o quê? Eu? Eu trabalho com... Com computador. Eu sou analista de sistema. E você? Ah, eu trabalho com bateria. Com bateria? Sim. Mas geralmente ele quer trabalhar com goiaba, sabe? Ele dá a área de goiaba. É que na verdade é assim, eu sou muito fã de goiaba, sabe? Goiaba. Eu gosto de tudo. Gosto de tudo de goiaba. Tudo que você imaginar. Vê a goiaba? Não pode ver uma goiaba na frente, porque eu quero comer uma goiaba. Pô, eu gostei desse celular, hein, velho. Pô, FN. Ele carrega rapidão, mano. O bateria aguenta pra caramba. Nossa, ele é grande. Inovador, né? Inovação, mano. E aí, vocês estavam tomando sorvete do quê ali? Eu tomei chocolate. Chocolate? Chocolate é bom. É mais gostoso, né, gente? Padrão. Eu gosto de napolitano. Napolitano é bom também. Napolitano é os três sabores, né? É um mix, né? Mix. Mas o morango é meio amargo. Eu não gosto. Morango é meio amargo. É, eu não gosto. Tá vendo? Se eu tô ali, eu já ia tomar o quê? Sorvete do quê? Ah, de Goiaba. Aí, tá vendo, tio? Sorvete de Goiaba, filho. Goiaba. Não esquece, filho. Ai, caramba. Sorvete de Goiaba é o que é. É, mano. É isso. Deve ser a verível. Vamos aí, vamos aí. Entra aí. Calma aí, já eu vou lá no fundo lá. Leva elas lá no fundo, Ayrã. Aí, rapaziada. Vocês viram, mano? Arrastamos duas de Amarok, hein, mano? Não foi nem de Uno, hein? Foi de Amarok. Mas eu achei elas bem humilde, mano. Porque elas topou aí no Uno. Então, eu acho que vale fumar um roche, né? E fazer amizade, né? Eu acho que, né? Foi um negócio da hora. O Neira venceu pela primeira vez na vida. Achou mulher humilde pra querer andar nele. Então, isso é uma vitória pro Uno. É uma vitória. É uma grande vitória pro meu carrinho aqui. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acharam, mano, desse vídeo? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal, deixa o likeão que ajuda a gente demais. E, bom, vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Fica ligado aí nos vídeos. Tem vídeo novo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui! Tchau!